Hoje completa um mês da morte do menino Miguel, que tinha 5 anos e caiu do nono andar de um prédio no Recife Ontem a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso e indiciou o Sari Gaspar, corte real, ex-patroa da mãe de Miguel pelo crime de abandono de incapaz, com resultado morte após ser deixado o garoto sozinho no elevador A mãe de Miguel escreveu uma carta à imprensa comentando a decisão do delegado A carta foi divulgada logo depois da conclusão do inquérito da morte do pequeno Miguel Otávio, de 5 anos que aconteceu no dia 2 do mês passado No texto, a mãe, Mirtes Renata, fala sobre a postura de Sari Corte Real durante as investigações e que a ex-patroa vai ter que prestar conta com a sociedade Dona Mirtes viu o único filho no chão após a queda de uma altura de 35 metros Ela entrou em desespero para socorrê-lo, como mostra as imagens da câmera do elevador Minutos depois dessa cena, Dona Mirtes aparece nas imagens da câmera do Hospital da Restauração empurrando a maca onde estava o garoto Hoje, completa um mês da tragédia que chocou e revoltou a sociedade brasileira O inquérito que apurou a morte do menino Miguel foi concluído ontem e enviado ao Ministério Público de Pernambuco A Polícia Civil mudou durante as investigações a tipificação do crime de homicídio cuposo e indiciou Sari Gaspar Corte Real por abandono de incapaz com resultado morte Em caso de condenação, a pena pode variar entre 4 a 12 anos de prisão A criança da qual a gente tanto falou, ao longo dessa coletiva, tinha 5 anos de idade E na tenham idade de 5 anos, ela sequer poderia ficar desacompanhada do elevador Nós assinalamos no alto de prisão flagrante de delito, em despacho O advogado de Sari Corte Real gravou este vídeo para falar sobre o que a defesa achou do resultado da conclusão do inquérito O inquérito policial foi muito bem conduzido pelo Dr. Ramon Deixeira Com serenidade, com competência, com transparência Mesmo assim, iniciando por abandono de incapaz O próprio delegado, a autoridade policial diz Que não tem elementos que vislumbrassem que a investigada tinha a previsibilidade do ocorrido Então, não há como iniciá-la por abandono de incapaz Essa é a nossa posição No início da manhã, estivemos na casa de Dona Mirtes E ela tinha saído para organizar a missa de um mês da morte do filho Que acontece nesta noite na Igreja do Barro, que fica na zona oeste do Recife A avó do garoto recebeu a nossa equipe e falou sobre o que a família achou do resultado da conclusão do inquérito Já era esperado que o resultado fosse esse Isso é o início de uma luta que vem pela frente Para combatermos a impunidade Dona Marta mora bem ao lado da casa de Mirtes A senhora falou que Miguel deixou um vazio na rua E que o neto pequeno sempre pergunta pelo garoto Ele disse assim É, Miguelzinho virou uma estrelinha Eu digo, foi meu filho Aí agora ele diz Pronto, está lá no céu, né, Bó? Digo, é Um mês depois da tragédia O quarto de Miguel Continua do mesmo jeito É a certeza de saber que ele está com Deus que me dá o conforto Entendeu? É um anjo O anjo Miguel O chido é um 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 anjo Miguel